Chegou a hora de você aproveitar o showroom aqui da sua casa italínea. Tá com uma promoção especial pra você. Troca de showroom. Troca de showroom com 60% de desconto na modulação italínea. A partir de 60% de desconto. Tá, enfim, é um preço de nota fiscal abaixo do preço de nota fiscal de fábrica. Gente, esse home lindo que você tá vendo, tem dormitórios, tem muita coisa linda, cozinhas com 60% de desconto. Também você vai encontrar a sala de jantar, tem outros acessórios também, mas a modulação italínea com 60% de desconto, o showroom aqui da sua casa não pode perder. Além dessa promoção maravilhosa, tem uma outra promoção que faz o maior sucesso. Continua a campanha, os 5 ambientes por 12.900 reais. Os 5 ambientes são dormitório casal, dormitório solteiro, cozinha, home títere e banheiro por 12.900 reais à vista. E também você pode solicitar opções de parcelamento, cartão de crédito, cheque pré-datado, constrocar, débito em conta e outra campanha com entrada pra 100 dias. Ou seja, você compra agora e vai pagar aqui, a primeira aqui 100 dias. Daqui a 100 dias. Quer dizer, gente, tem muita promoção, muita maravilha pra você comprar aqui na sua casa. Inclusive tem um loft que eles montaram pra você ter uma ideia de como pode ficar a sua casa. linda, maravilhosa aqui. E vamos passar o telefone e endereço da loja, uma loja de esquina grande, bonita. Estacionamento fácil. Avenida Saturnino de Brito, número 20, bem esquina, Capratazio Alves. O telefone daqui é 3334-3355 e o site é sua casaitalinia.com.br. Vem! Então, vamos lá.